Hoje é dia de festa no colégio. Beatriz, faz questão que a gente vá. Infelizmente, acho que não vai dar, viu, meu? Eu tenho um compromisso. Compromisso? Ai, vou ter que ir sozinha? Não, meu amor. Vai você e o Gustavo, pronto. Ai, Gustavo não pode. Você esqueceu que ele aprontou lá na escola? Ele foi proibido de ir. Ai, vem cá, que compromisso é esse? Assuntos de trabalho, nada que você tenha interesse, pronto. Sim, tenho mesmo. E agora, viu? Ela vive debruçada em cima desses papéis. Desde ontem tá ainda pior. Tem alguma coisa a ver com a visita do Félix? É, tem. Não quer falar, não vou forçar. Não tô nem com tempo mesmo, porque hoje o salão vai me tomar o dia todo. Bom dia. Não, 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 galera, eu tenho que admitir, fala aí. Deus, quando me fez, tava inspirado, tava ou não tava? Eu fui lá dar uma conferida no visual, ali no espelho, pum, quase caí pra trás, quase me apaixonei por mim mesmo. Não, assim, no figurino básico, as gatinhas já caem matando. Você imagina nessa produção toda, eu quero, eu quero nem ver. Não, não, eu quero é ver. Caindo. E qual foi? Ah, tá lá, galera, o ilegal aqui, sossegado, tá nem aí pra gente se arrumando. Corre, Andrés. Relaxa, rapaz, relaxa, que o meu esquema já tá todo preparado. Fica frio. Não, o cara é cheio de enigma, cheio de mistério. Eu não vou nem perguntar, eu já sei que você não vai me contar mesmo. Já falei, Peralta. Relaxa, relaxa, que na hora certa você vai ficar sabendo. Fica frio, rapaz, fica frio. Tô frio, rapaz. Não, tô frio caramba, eu tô quente. Quente não, tô esquentando, tô entrando no clima, galera, porque hoje é o dia. Hoje é o dia da festa e eu tô muito animado, eu quero só ver. Ó, digo mais, hein? Se a Yasmin der um mole, pum, eu pego uma mulherzinha por fora. E ele aí, o cara todo capotado, cara. Ô, Bodeu, diz aí, como é que foi dançar o Lago dos Cisnes? Que cisnes? Que mais de cisnes? Aquela dele tava mais pra Lago do Rinoceronte do que pra Lago dos Cisnes. Poxa, leveza, zero. Harmonia, zero. Conjunto, zero também. Aí, na moral, mas tu pegou uma prézinha com a mina, não pegou, não? Aí, na moral, eu tô todo quebrado, isso sim. Isso sim, eu juro, eu juro por Deus, galera. Se eu não tivesse lutado com aqueles caras de sumô, gordão, cheio da banha, eu acho que eu não estaria tão cansado assim. Ai, maluco, tu pensou que essa parada de balé era moleza? Pelo amor de Deus, fala parado isso. Imagina se esses caras ficam sabendo que eu dancei balé. Você tá louco? Pô, eu não quero ser pico de calça curta, né? Quer dizer, calça colada. Calma, não pode apertar. Domingas, não respira agora, hein? Não, pode... Vai, vai, tá indo. Ai, nossa, esse vestido encolheu muito, só pode. Não encolheu? É, é, pode ser. Encolheu, não encolheu? Pode ser. Ai, Angelina, deixa eu te falar uma coisa. É muito bom ter uma amiga ingênua que nem você. É sério, me dá um abraço. Não, porque assim, tá na cara que fui eu que ganhei mais uns quilinhos, né? Mas você me ajuda, sabe? Você embarca na minha... Não respira, Domingas. Tá, não respiro. Não, quer saber, Angelina, olha, tá na sua hora, sabe? Vai lá, fica linda. Deixa que eu me viro. Seu vestido tá te esperando. Tem certeza? Absoluta, eu me viro. Beijo. Vai lá. Vou lá, linda na festa. Pode deixar, deixa eu te ajudar. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E sempre que eu fujo, te levo aqui, aqui comigo, porque te amo. Minas, a hora é agora. Ai, que bom, que bom. Gente, isso vai ser muito massa. Gente, isso dá um... Chiara, não tem si. O que é? Você vai dar pra trás, é isso? Não tem problema não, né? Porque tem a Filipa, né? Ela tá louca pra andar com a gente, tá mesmo? Pelo menos eu não tenho cara de que dá pra trás. Não, eu vou com vocês. Eu vou. Eu vou embora, porque tá na hora da coisinha colher aquela bola. Olha. Meu bem. Não tem ninguém. Vamos botar o nosso plano em prática. Débora, como você conseguiu a chave? Ô, Chiara, acorda pra vida. Ela é dona do colestre, piso. Olha o trapinho da Angelina. Não. Tão pobrinho, mas tão valioso pra ela. Nossa, que vestido fubá. É com isso que a menina vai na festa? E é meu bem. Tchau. Tchau.